E as autoridades de saúde de Pequim anunciaram que não é mais obrigatório usar máscara ao ar livre. A cidade passou 13 dias consecutivos sem novos casos de covid. Por isso, aos poucos, o governo tem relaxado as medidas de prevenção. Mas mesmo não havendo necessidade de usar máscara, muitos continuaram saindo nas ruas com o rosto coberto. Como essa mulher, ela diz que não sabe como os outros vão reagir se ela não estiver usando máscara. É a segunda vez que as autoridades de saúde de Pequim permitem que as pessoas circulem em áreas externas sem máscara. A primeira foi quando a epidemia deu uma trégua no final de abril. O uso voltou a ser obrigatório em junho, após um novo surto de covid em um grande mercado atacadista no sul da cidade. Enquanto isso, em Hong Kong, a chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou que os testes em massa para os moradores vão começar no dia 1º de setembro. Ela pediu que as pessoas continuem se cuidando, mesmo depois de uma queda recente no número de infecções. A testagem será voluntária e vai durar duas semanas. 60 pessoas da China continental vão ajudar nessa operação. 80 pessoas da China tiesistas- described as devem me Cham Sacramentoении. R$%1 de de dios, que a gente ainda tem�� mesmo. É um atalto derocket.